Olá, nessa videoaula sobre o IT, eu vou mostrar como você colocar bordas de página e colocar também um sombreamento nas bordas. Vamos lá? Vou mostrar todas as configurações aqui dessa parte. Deixa eu dar aqui um Ctrl Z, para poder retirar aqui as bordas da página que eu coloquei, para que a gente possa começar de novo. Eu tenho aqui um texto, esse texto inclusive é de minha autoria, e eu vou aqui em formatar. Vamos em página, dentro de página você tem diversas opções, entre elas você vai encontrar bordas, é aqui que nós vamos. Veja que por padrão vai estar sem bordas, mas você pode escolher todas as quatro bordas, ou seja, vai contornar todo o seu texto, ou se você quiser só bordas nas laterais, você escolhe essa opção, bordas também na parte superior e inferior apenas, ou seja, não vai aparecer aqui nas laterais a linha, ou então se você quiser apenas bordas do lado esquerdo, vai ficar apenas aquela linha do lado esquerdo, você pode escolher. Eu vou definir essa aqui, todas as quatro bordas, vamos lá. Veja que aqui aparece o modelo, deixa eu arrastar aqui um pouquinho para cá, para que a gente possa visualizar. E aqui eu tenho a opção de estilo de borda, eu posso clicar aqui em estilo, e eu tenho a opção de nenhuma, aqui eu tenho o estilo sólido, eu tenho outros estilos, aqui é o tracejado, eu posso escolher a que eu quiser. Eu vou clicar nessa opção, fino, espesso, espaço, grande. Aqui embaixo eu tenho a largura, eu posso aumentar aqui. Dependendo do estilo que você escolher, você não vai conseguir aumentar a largura, depende, tá? Eu vou deixar dessa forma aqui mesmo. Aqui eu tenho cor, você pode escolher a cor da borda que você quiser. Aqui você tem cores personalizadas, basta você clicar numa cor. Eu vou deixar a cor preta mesmo. Outro detalhe importante, aqui você tem estilo de sombra, você pode escolher um sombreamento. Mas antes eu vou aplicar para que a gente possa visualizar. Eu vou aplicar e você vai ver aqui que foi aplicado a borda. Ficou bem rente aqui ao texto, tá? Eu vou voltar aqui agora em estilo, eu vou mudar para essa linha sólida. E agora sim, se eu quiser aumentar a largura, eu consigo, veja que já aumenta aqui, tá vendo? Eu vou colocar 2, para que você possa ver e vou aplicar. Veja que aumentou aqui a largura da borda. Se eu colocar 3, ó, já aumenta e você vai vendo aqui. Aqui eu tenho a opção, como eu disse, de sombra. Eu posso escolher um tipo de sombra. Eu vou projetar a sombra para a direita embaixo. E aqui você vai escolher a distância dessa sombra. Por padrão aqui vai estar a cor cinza, você pode escolher outro tipo de cor, se você quiser. Outra cor. Basta você clicar em aplicar. Veja que já foi aplicado aqui o sombreamento. Aqui você tem a distância da sombra. Se você aumentar, veja só como é que fica. Eu vou aplicar e você vai ver que a sombra vai ficar mais larga. Então eu vou diminuir. Vou deixar ela bem rente aqui a borda, tá bom? Outro detalhe muito importante é a distância ao conteúdo. Veja que a borda ficou muito rente ao texto. Se eu quiser alterar, veja que está à esquerda 0,05 cm. E à direita todos aqui por padrão. Eu quero aumentar para 0,10 cm, 0,20 cm. Veja que todos foram alterados. Se eu quiser alterar apenas uma, uma parte aqui, por exemplo, eu quero alterar apenas à esquerda. Eu desmarco sincronizar e agora sim eu vou alterar apenas à esquerda. Mas eu quero todas por padrão aqui, todas iguais. Depois que você terminar de configurar a sua borda, você vai clicar em aplicar. Veja que agora o espaço ficou melhor aqui. Deu um espaço mais bacana, não ficou tão rente ao texto. E agora basta eu dar OK. Aqui nós já temos a borda, veja. Você vai visualizar aqui, deixa eu diminuir o zoom para que você possa ver por completo. Veja só que bacana. Então, é muito fácil você trabalhar e configurar as bordas aqui no Wiper. Então espero que você tenha gostado dessa videoaula. Não deixe de acompanhar as próximas. Então se inscreva no canal e ative o sino das notificações para poder não perder nada. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.